Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero bater um papo com vocês sobre tudo o que rolou no evento de ontem da Microsoft, Xbox, Bethesda, Game Showcase, a gente vai passar por tudo que eu achei legal e por tudo que eu achei ruim nesse vídeo de hoje e eu vou dando a minha opinião sobre o que a gente viu, depois de ter assistido a minha opinião de outras pessoas, depois de ter digerido melhor o que foi apresentado pela Microsoft, eu decidi fazer esse vídeo e a gente está soltando todos os reacts, o que rolou na live, se você não acompanha as lives ainda, twitch.tv.br, trovo.live.br, para você acompanhar as lives do canal e esse vídeo aqui vai ser focado nesse evento da Microsoft, eu peço que vocês relevem a minha velocidade, eu estou com Covid, eu estou me cansando muito rápido e eu vou tentar fazer isso aqui da forma mais calma possível, talvez o vídeo fique longo aí e tal, então eu espero que vocês não se irritem. Sobre o AliExpress, a placa que eu comprei, o kit que eu comprei, o Core 3 e também a placa-mãe B660 da Soyo, chegou já, chegou com um pouco mais de uma semana, eu vou fazer o vídeo aqui mostrando para vocês, muito em breve, mas se vocês forem comprar alguma coisa no AliExpress, aproveitar aí que vocês gostaram do evento da Microsoft, tem muita coisa de PC barato lá, basta você baixar a nossa planilha aqui no link da descrição. Então eu conto com o apoio de vocês, tudo o que vocês comprarem aqui no link do canal, você ajuda, Amazon, Terabyte, tudo o que vocês comprarem aí, você vai ajudar seu battle aqui. Então pessoal, ontem foi um evento muito aguardado da Microsoft, muita gente falando já desse evento há meses, e, bom, eu não me surpreendi, foi exatamente aquilo que eu esperava, muita lacração, muita diversidade, muita narraçãozinha de mulherzinha, muita piadinha de herói, feminista de cabelo raspado, empoderada, e muita, muita, muita combagem em primeira pessoa. Então vamos começar aqui, passando já pelo primeiro jogo, que era um jogo que a galera estava falando muito, que é o Redfall, quando o Redfall apareceu pela primeira vez, vou deixar rolando aqui o vídeo, o Redfall apareceu pela primeira vez, eu falei, cara, esse jogo vai ser um jogo, vai ser um jogo multiplayer para 4 em primeira pessoa, não deu outra. E é óbvio também, cheio de piadinha, cheio de lacraçãozinha, a feminista empoderada ali e tal, é, narração no estilo Ubisoft, né, mas um jogo que não parece de tudo ruim, né, pelo menos para mim, eu achei que eles botaram uma atmosfera bacana, né, é óbvio que, é, toda essa, essa, esses personagens felizes, com arminha rosa e tal, o mundo está acabando, a mulher está com a arminha rosa dela ali, tranquilo, fazendo piada e tal, para mim isso quebra muito a imersão do jogo, mas ficou com um clima bacana, né, um combate que, que em determinado momento, tudo bem, abre a porta com a força da mente, né, jogos do Xbox, mas em determinado momento o jogo mostrou uma certa estrategia, que eu achei interessante, basta saber, é óbvio, se vai funcionar, porque todos os jogos que lançaram para mim nesse estilo aqui até hoje, o primeiro lá, salvo engano, foi o Left 4 Dead, né, que para mim era horrível, 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 aquele boneco flutuando pelo cenário, um passando por dentro do outro, uma coisa terrível, já na época que lançou, para mim era terrível, aquela gameplay terrível do Counter Strike, terrível do Half-Life, os caras botaram aquilo lá, mas foi um estilo de jogo que fez sucesso, e depois, as empresas tentaram repetir isso daí várias vezes, nenhum deu certo, aquele Warzy é um horror, uma das piores desgraças que eu já vi, teve esse Back 4 Blood agora, que, porra, o jogo não tem nenhuma profundidade, o jogo te joga ali, e fala assim, combi e zere o game, né, você vai lá, escolhe as suas arminhas e tal, tudo muito, muito jogado, não gostei também, é óbvio que eu não ia gostar, né, joguei ali uma vez, uma vez só, né, joguei uma vez com a galera, depois não voltamos mais, ninguém quis jogar mais o jogo, todo mundo enjoou, mas o Headfall, ele parece que tem um background, parece que tem uma história, parece que tem uma coisa mais interessante, interessante, o combate, em determinados momentos aqui, me pareceu que tem sim, é uma estratégia, então pode ser uma coisa legal, tem o, aquele jogo da Ubisoft, que virou lá o Wildlands, né, o Ghost Recon, ele tem um esquema de estratégia que é muito interessante, né, que funciona até a segunda página só, mas é muito interessante, e eu vi um pouco disso aqui, né, então se você conseguir botar quatro pessoas ali, cada boneco tem a sua característica, né, tá vendo, você tá indo pra um lugar que é mais longe, tá naquelas fases pequenininhas, corrida, é, tem a parte de ação, ok, né, pode ser um jogo, pô, a mulher fez tanta piada aqui nessa narração, cara, tão poderosa, ela não tem medo de nada, fez piada com o cachorrinho, né, isso daí que pra mim é horrível, né, pra mim é pra poder pegar a criança gorda, retardada, que o pai vai dar o Game Pass ali pro cara, pro moleque jogar, né, a personagem característica dos games de hoje, mistura também de, de, é, Deathloop, com, com aquele jogo lá dos ratinhos, lá da, da, da Bethesda, então tá tudo aqui, né, tudo que a galera da Xbox gosta tá aqui nesse jogo, muita combagem, muita lacração, feminista, e interação no multiplayer online, aqui, essa parte aqui que eu achei que ficou interessante, ó, né, ou seja, parece que tem uma certa estratégia, então, o Redfall pode ser que seja uma surpresa bacana, né, eu esperava que fosse pior, eu esperava que fosse pior, achei ok, pode ser que seja um jogo bem maneiro, coloca aí nos comentários o que que você achou do Redfall, bora pro próximo. Aí o próximo jogo foi o Hollow Knight, né, esse jogo já tá sendo mostrado já há muito tempo, é, a galera gosta muito do Hollow Knight, gosta muito, eu sinceramente, não gostei do estilo da arte do jogo, né, quando saiu o Hollow Knight, eu tinha jogado vários jogos Metroidvania na época, inclusive o Salting Sanctuary, que eu acho, eu achei melhor, né, Salting Sanctuary eu consegui até o final do primeiro jogo, o segundo, nem sei se saiu já o Salting Sacrifice, mas aí quando eu fui jogar o Hollow Knight, eu acabei enjoando, peguei o jogo já enjoado, né, mas é um jogo que eu pretendo jogar, é, eu não tenho como tirar os méritos do Hollow Knight, né, até porque Metroidvania é um estilo que eu gosto, é, é, a única coisa que eu não curto no Hollow Knight é a própria, é o próprio conceito artístico do jogo, mas é um jogo que agrada e é um jogo também que vai ser multiplataforma, todo mundo sabe que vai ser multiplataforma, é o Silk Song, e, ok, né, mas todo mundo já sabia que esse jogo, é, tava por aí, que ia sair, não, não pegou ninguém de surpresa, vamos lá pro próximo, esse jogo aqui, é o jogo do Rick e Morty, né, que apareceu, eu achei que tá muito bem feito, né, embora, porra, isso aqui é o que tem de, é o, é o, o ápice do Xboxismo, né, o jogo colorido pra caralho, é, primeira pessoa, combagem, mas ele tá bem bonito, né, tá bem bonito, provavelmente vai ser um multiplayer também, tipo um Borderlands, mas pra mim, melhor que Borderlands, porque Borderlands, cara, pra mim, sei lá, só o primeiro foi bom, o segundo eu achei, não curti, o terceiro terrível, esse aqui tá maneirinho, né, tá bonitinho, né, os bonequinhos ali, fofinhos e tal, também do jeito que a galera do Xbox gosta, do jeito que a galera do Game Pass gosta, né, primeira pessoa, engraçado, pelo menos eu não vi nenhuma feminista lacradora aqui, nesse jogo, eu gostei, pra mim, esse aqui foi um dos pontos altos, né, quando o jogo apareceu, eu falei assim, porra, cara, mais uma porra do jogo em primeira pessoa, mas, quando foi passando, eu até que achei, é, esse jogo aqui, um dos mais interessantes que eu vi, nesse evento da Microsoft, é o Ragon Life, parece maneiro, né, deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse jogo. Aí a gente vem, pra mim, mais um ponto alto, mas é um jogo que todo mundo sabe que vai sair, e também, um jogo que é multipataforma, uma personagem feminina, que vive num lugar, é, é, perigoso, durante a, 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 a idade média, que tem um irmãozinho, que precisa proteger o irmãozinho, e o principal, ela tem medo, ela tem medo de morrer, ela tem medo que o irmão dela morra, ela tem medo que o irmão dela se machuque, ela tem que se proteger, ela fica preocupada, o tempo inteiro, é um jogo que tem uma atmosfera sensacional, o primeiro jogo é muito bom, porém, ele é muito limitado, você percebe que é aquele jogo clássico da Unreal, porém, é um jogo muito bom, né, com a personagem muito maneira, uma personagem que tem uma personalidade muito maneira, é, que tem a interação bacana entre ela, os personagens que ela vai conhecendo no jogo, tem aquela ambientação sensacional da, da idade média, e eu não sei o que esperar desse segundo jogo, né, porque, não vou dar spoiler aqui, acontece no final do primeiro, mas, é, jogue, né, porque é um jogo que vale muito a pena você jogar, mas eu pensei ali que a coisa estava mais ou menos que resolvida, só que não, né, e, continua a aventura, da Missy e do Hugo, e, cara, é um jogo que eu quero jogar, vai sair agora, já em, 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 em 2022, acho que é outubro agora, né, e, pra mim, né, o Plague Tale Requiem, não, só botaram, só botaram aqui, e, e, vai sair em 2022, né, a gente não sabe quando, mas, é um jogo que eu acho que vocês têm que jogar, é muito bom, eu demorei muito pra jogar, porque a primeira vez que eu joguei, eu tinha jogado no PC, e, porra, a versão estava terrível no lançamento, né, e, hoje em dia, está muito lisinho, muito lisinho, eu joguei no PC, mas, se eu não me engano, o primeiro tem no Game Pass também, você pode jogar, show de bola, o Plague Tale, mas, também, é um jogo que todo mundo sabia, já tinha sido anunciado há muito tempo, todo mundo já tinha visto, e, todo mundo sabe exatamente como vai ser a gameplay, né, a gente só não sabe como vai ser a continuação da história. Bom, aí vem, é, um ponto alto do evento, né, o Forza Motorsport. Forza Motorsport, pra mim, se você comparar com o Project Cars, já falei isso várias vezes, a galera do Xbox fica puta, pra mim, o Forza Horizon, você corre na rua, na lua, na floresta, na água, né, plana, e, o, voa dentro do avião LGBT, e o Forza Motorsport, você corre no circuito, a jogabilidade é basicamente a mesma, se você tirar as assistências, a jogabilidade é basicamente a mesma, e, comparando com o Project Cars, o Project Cars é muito melhor, é um jogo de corrida melhor. Se você pegar a opinião, tem vários canais aí, de especialistas em simulador, todo mundo vai falar basicamente a mesma coisa. Porém, porém, quando você vai pra parte visual, e isso é uma coisa que eu sempre reclamo nos jogos de corrida, pô, os simuladores são maneiríssimos, né, eu quero pegar um carro desse aqui, e ter a sensação de estar pilotando um carro desse. E eu quero sentir isso, mas a Microsoft, ela não te dá isso, ela te dá o carro pra você ficar pulando lá no Hot Wheels, né, do Forza, da cambalhota, e você não tem sensação de realidade nenhuma com aquilo ali. E, quer dizer, tem uma coisa que é muito boa, que são os gráficos, e, por outro lado, o jogo é um jogo completamente bonachão, principalmente o Forza Horizon. Aí agora veio o Motorsport, né, segundo esse Kojima aí, o jogo, é, o jogo traz tudo de melhor, né, tudo de melhor em relação à gameplay, à simulação, à realidade, e é que já foi colocado num jogo de corrida até hoje. Ok, vale a pena dar um crédito, né, os caras mostraram ali o carro e tal, colocaram, o foco deles aqui foi mais ou menos, é, basicamente todo, né, no Ray Tracing em tempo real. Ah, tudo bem, o Forza Horizon não tem, porque é um jogo muito aberto, porque se fosse um jogo de circuito, provavelmente ia ter também o Ray Tracing em tempo real, né, e tá muito bonito, é óbvio, e pra mim, o principal que eles colocaram aqui, que eles mostraram, olha, caralho, agora tem dano, finalmente, depois de oito jogos tem dano no carro, né, é, parece que as empresas foram tirando isso, eu lembro no primeiro grid, cara, porra, o dano no carro era sensacional, hoje em dia não existe, você joga o Gran Turismo, não tem dano, o Gran Turismo, cara, é um jogo que eu gostei muito da gameplay dele, apesar do gráfico não selar essas coisas, a gameplay dele é uma gameplay boa, principalmente por causa do controle, né, eu sei que é baitolice ficar falando do controle, DualSense, gatilhos hepáticos, a pegada, mas, é, realmente, você tem uma sensação muito boa em jogar o Gran Turismo com o controle DualSense, coisa que não tem no Xbox, mas eu acredito que esse jogo aqui possa ser até mais interessante do que o, do que o Gran Turismo, porque aturar aquele Gianluca, caralho, falando de receita de culinária italiana, e tomando vinho, e te ligando o tempo inteiro no Gran Turismo, é uma foda, então o Forza vem, né, com a proposta de mudar um pouco, trazer um pouco mais de realidade, né, um pouco mais de simulação, acredito eu, e puta que pariu, menos lacração e gente dançando, que não tenha a porra da dancinha do pintinho amarelinho, quando você vence com aquele boneco horroroso da Ubisoft, né, então eu espero que o Forza Motorsport seja sensacional, seja melhor do que o Gran Turismo, e que a Microsoft acerte a mão, aqui a gente tem a parte do cara mostrando o carro, né, não sei se vai dar para você mexer nessas coisas aqui, jogos de simulação, né, tem Project Cars e outros jogos assim do Corsa, você tem muita coisa para você mexer, para você personalizar no seu carro, você sabe mexer, Baltar? Não, não sei mexer, mas eu consigo perceber quando um jogo é arcade, e quando um jogo é mais simulador, aí, finalmente, né, cara, finalmente os caras botaram a porra do dano no carro, nem que seja só visual, né, nem que seja só visual, mas eu acho que ele falou que vai ter o dano físico também no carro, e, porra, show de bola, né, você tem um jogo com ray tracing, com um gráfico lindo, espetacular, e o caralho que o carro bate parece de borracha, sensacional, né, sensacional, ah, mas a marca não quer Baltar, as marcas não deixam, então tira a marca, tira a marca, simples, no meu jogo bateu, o carro tem que destruir, show de bola, parabéns para a Microsoft por ter tido coragem de fazer isso aí depois de oito jogos, vamos lá para o próximo, aí, filho, a gente vem para o Overwatch 2 com a ferramenta de diversidade da Blizzard como? Torano, né, para mim, Overwatch, jogo idiota, estúpido, chato pra caralho, multiplayer retardado, todo mundo atirando, pulando, poder, caralho, boneca lacradora, porra, feminista, uma merda para mim, uma merda completa, macacão do X, olha, para mim a Blizzard já tinha desistido dessa merda, né, mas não desistiram não, tá aí o Overwatch 2, na nova era começa, né, e o jogo é a mesma merda, na nova era começa e o jogo é a mesma merda, feminista de dente separado, filho, e agora tem um terceira pessoa ali, que eu nem lembro se tinha no outro, cara, eu joguei o Overwatch, sei lá, uma vez, duas vezes, você até joga ali, comba, atira, pula, mas depois, cara, não tem como, free to play, free to play, porque o primeiro era pago, né, mas se botar essa porra para vender, filho, ninguém vai gastar um centavo nisso aqui, né, então aí, mais uma, mais uma porcaria da Blizzard, que tá indo de mal a pior, né, então, tá aí para você que gosta de combagem, a galera do X adora, né, combagenzinha em primeira pessoa, poderzinho, feminismo, tá aí para vocês. Aqui os caras anunciaram uma expansão para Elder Scrolls Online, cara, Elder Scrolls Online eu tentei jogar no lançamento, é horrível também, não diferencia nada de qualquer outro RPG, é, MMO que tem aí online, não sei se, nem sei se as pessoas jogam isso aqui, né, que a Microsoft solta uns números aqui, 30 milhões de pessoas, 50 milhões de pessoas jogam, um zetalhão de pessoas online ao mesmo tempo, é tudo mentira. Né, o número que eles tiram, sei lá da onde. É, eu lembro que na época do lançamento foi uma promessa do caramba, o Elder Scrolls, agora é isso daí, cara, parece, sei lá, o Final Fantasy 12, Final Fantasy 12, não, 11, 14, aquelas merda lá, todos esses jogos aí, RPG Online, é tudo a mesma merda, tudo uma grande merda. E agora a gente tem aí uma expansão para o Elder Scrolls Online. O que as pessoas jogam menos, Elder Scrolls Online ou Fallout 76 da Bethesda? Não sei, cara, coloca aí nos comentários. Aí vem o próprio Fallout 76, né, que, sinceramente, eu nem lembro porque ele apareceu aqui. Não sei se vai vir no Game Pass, não sei se está no Game Pass essa porra também, mas é horrível, olha essa merda. Olha essa merda, mesmo boneco do, mesmo boneco do Starfield, né. Olha lá, mesma coisa. Mesma coisa. Mesma coisa. Vai ter uma hora lá no Starfield que vai aparecer a mulher mexendo no negócio, se você me disse se não é esse boneco aí, se não é esse ragdoll. Olha, mesma merda. Mesma merda. Então, Fallout 76, pode ser, pode ser, para a galera que gosta desses jogos de construção, de caralho, de survival e tal, que seja até um jogo maneiro, mas para mim também está completamente ultrapassado, completamente ultrapassado. É uma outra crítica que eu tenho. Esses jogos de construção, de survival, todos eles hoje em dia são muito parecidos, todos eles são extremamente chatos, todos são extremamente chatos, e o combate de nenhum deles funciona. Isso é incrível. Vamos lá para o próximo. Aí, quanto mais eu peço para o Forza Horizon acabar, a Microsoft lançou aqui uma expansão do Hot Wheels para o Forza Horizon. Eu não consigo entender como as pessoas deram 92 no jogo, que eu dei 2,5 a nota. E 2,5 com muita boa vontade. Para mim, eu achei horrível. E quando você pega o jogo, é porque eu sou assim, eu pego o jogo, caralho, o jogo lindo. Lindo. Falo, caralho, o jogo sensacional. Começa a dirigir. Ok. Começa a acontecer aquelas porra, avião LGBT, dancinha do pintinho amarelinho, personagem merda, narraçãozinha feminina, todo mundo feliz, caralho, e eu começo a ficar puto, filho. Aí, vou ficando com raiva, e é 2,5 mesmo. Foda-se. Se reclamar, piora. Isso aqui é para quem é retardado mental. Desculpa. Isso aqui é para quem é retardado mental. Isso aqui não tem explicação. Já não tem explicação o carro correr dentro do vulcão, o carro pular na lua, o carro da cambalhota, o avião LGBT que fica soltando o carro. Nada disso faz nenhum sentido. Mas aí você tem, agora, uma DLC do Hot Wheels para transformar isso aqui num GTA, corridinhas malucas do GTA, para o mago da V Jones ficar combando lá com uns piratas. Isso aqui, cara, se você gosta, filho, procura um tratamento. Aí a gente vem para o Ark, que eu ainda me surpreendo como as pessoas gostam de jogar esta porra. Os caras botaram o Vin Diesel, filho, todo zoado em cima de um tiranossauro. Olha essa merda, Vin Diesel de Tango. Olha esta porra. Caralho, será que o Vin Diesel está precisando de grana, filho? Por que o cara se meteu nessa merda? Provavelmente deve estar que as filmes de Viloso e Furioso de puta que pariu também. Isso aqui, cara, Ark, para mim, para mim é uma merda. Para mim, desses jogos de construção de survival é um dos piores de todos. Mas, a galera gosta, né? A galera do X, cada gamezinho ali que engordar o porco do Game Pass, está valendo. Tudo vale. Pode mandar. Game Pass? Pode mandar. De graça? Pode mandar. De graça tem injeção na testa. Então, está aí mais uma porcaria para vocês. Ark. A galera gosta dessa merda, né? Isso aqui é mais bizarro. Olha essa porra. Inacreditável, né? Inacreditável. Ark 2. Não terminaram nenhum. O 1 é Early Axies ainda se der mole. Mas, Ark 2. 2023. É. mal posso esperar para ver. Aí, a gente vem para um outro jogo que a galera do Xbox, caralho, eu acho incrível, né? Desde que foi anunciado o Series X, que os caras mostram esse troço aqui, Scorn. Se eu não me engano, isso aqui já soltou a gameplay, caralho. Isso aqui deveria se chamar Scarnio. Isso, se Scorn, não foi a tradução de Scarnio, né? Porque é um jogo terrível, feio, bobo, não tem absolutamente nada de interessante aqui, sem nexo nenhum, com os bichos feios, com umas armas feias, grotesco, que eu não sei a quem possa agradar essa porra aqui. Eu não consigo jogar 10 minutos dessa merda. O boneco andando ali, meio um doom, no meio do nada, não fala porra nenhuma, tudo sabe o que está acontecendo, vê uns monstros, de caralho, é um Returnal mais merda que o Returnal. E olha que é difícil ser mais merda que o Returnal, porque o Returnal é muito merda. Mas eu ainda quero ver como é que está a gameplay multiplayer do Returnal. 21 de outubro de 2022, cara, será que alguém vai jogar essa merda? Não sei, eu duvido que alguém consiga jogar mais de uma hora dessa porra aqui. Aí a gente vem para um jogo, mais um jogo, para a galera do Xbox falar que vai ser melhor que o Horizon, que o Days Gone e tal. Cara, é um jogo que parece um projeto final de um curso tecnólogo de desenvolvimento de game de faculdade privada de quinta categoria. Vejam esta merda. tirem suas próprias conclusões dessa merda. Parece alguma coisa razoável para você? Parece minimamente interessante? Veja essa gameplay. Veja essa boneca aí também. Terrível. Terrível. Isso aqui é tudo aquela porra Unreal. A Microsoft abriu espaço para a galera dos caras independentes que trabalham com o Unreal. Os caras, filho, soltam. Vai fazendo. Unreal, 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 Unreal. Está aí. E teve gente que falou que achou essa porra maneira. Só os likes. Estou vendo que eu sou os likes. É sensacional. Olha isso. Olha isso. Mas... Muita gente gostou dessa porra. Olha essa merda. Olha essa merda. Vamos lá. Olha essa porra, filha. Olha isso. Meu Deus do céu. Eu paro ali, filho. O boneco dá um pulo daquele ali. Eu paro ali. Acabou. Dali eu não jogo mais. Dali eu não jogo mais. Mas a galera se amarrou nesse game aí. Mais o Flintlock. The Sea of Dawn. Deve ser até a ver com Horizon Zero Dawn. 2023, filho. Meu Deus do céu. Caralho. Nem lança. Nem lança. Melhor interrompe o trabalho e faz outra coisa. Porque essa porra aqui não vai passar no projeto final, cara. Vocês vão ser reprovados com essa merda. Olha a expressão da bonequinha ali. Olha lá. Olha lá. Parece que é o boneco do PES, filho. Aí vem o joguinho dos criadores do Minecraft. A Microsoft continua fazendo coisas para o Minecraft. Teve aquele Minecraft Dungeons que era tipo Diablo. Interessante o jogo. Mas os caras ficam nessa porra de serviço. Ah, não. Vamos lançar aqui. Primeiro a Season 1 tem isso, isso e isso. Season 2 tem isso, isso e isso. Season 3 tem isso, isso e isso. Season o caralho. Deu um enjôo da porra do jogo porque joga pra caralho. Tem porra nenhuma pra tu fazer no jogo. Tem que ficar esperando os caras renovarem o serviço. Os caras já desistiram de fazer aquela merda. E agora os caras vêm com outra porra de Minecraft, né? Eu não entendi muito bem a proposta disso daqui. Esse vai ser tipo um... Tinha um joguinho que eu jogava Duggen Keeper que me lembrou um pouco essa porra aqui. Mas eu não sei se pode ser alguma coisa boa. Pra quem gosta de Minecraft pra Malena isso aqui deve ser maneiríssimo, né? Mas acho que pro público aqui do canal ninguém vai jogar isso aqui. Se bem que os caras ficam jogando Minecraft. É uma foda, meu Deus do céu. Aí a gente vem pra mais um joguinho primeira pessoa multiplayer pra quatro de ficar fazendo fazenda e jogo pra engordar o porco lá do Game Pass, né? Jogo pra falar assim temos mais de 700 jogos sendo lançados no Game Pass pra o Alan Zoca ficar conversando na live Alan Zoca e seus amigos Bom pode ter gente que se interesse por isso daqui, né? Eu não eu passo longe longe quando tem aquele quando tem aquela parada assim, ah botar estilo de jogo que você não gosta jogo de fazendia feliz sei se eu não gosto sei se você pode botar pode me taxar de quem não gosta de jogo de fazendia feliz principalmente se for um multiplayer pra quatro Aí vem mais uma desgraceira Gunfire Reborn um jogo de tiro que não tem nenhum propósito de existir não sei por que fazem né? do gato pra você ficar atirando e combando e dando poder e cara mais um jogo pra engordar Game Pass aí pra mim, ó ah, mas vai sair no Game Pass não vai sair no Game Pass não tem a mínima ideia pra mim Microsoft é tudo Game Pass eu sou igual os caras da Microsoft filho se mandar eu pagar um real num jogo eu fico puto pra mim Microsoft é isso aí merda genérica e de graça né? não vem mandar eu pagar não então pra mim tudo que tá aqui é Game Pass não quero nem saber um Game Pass aí esse aqui pra mim o ponto alto talvez do evento é um jogo diferente né? um jogo um pouco mais ambicioso um jogo que hoje em dia não atrai tanto público e que me pareceu interessante quando eu vi isso aqui eu pensei que fosse até um Alone in the Dark uma mistura de um Luigi Mansion e tal uma parada mais mais sombria é um jogo sombrio interessante me lembrou um pouco uma mistura de Ori com Limbo espero que tenha explicação me parece que vai ter explicação né? porque Limbo Inside Little Night mas esse jogo não tem nenhuma explicação eu fico puto com essa porra esse aqui parece que vai ter e eu achei bem bacana né? bem bacana é... pelo que eu vi muita gente do Xbox essa aqui me lembrou muito o Ori né? muita gente gosta do Xbox e não curtiu os caras tem um péssimo gosto o problema da plataforma do Xbox é que o público tem um péssimo gosto mesmo né? e a Microsoft tem tentado atrair cada vez mais as massas e a massa tem gosto merda mesmo e quanto mais massa tem na plataforma mais merda eles precisam lançar pra poder alimentar as massas e quando eles lançam alguma coisa tipo isso aqui o cara torce o nariz o jogo flopa não sai mais é o que acontece com Quantum Break né? que é um jogo sensacional incrível Quantum Break é um jogo incrível poderia ter tido um orçamento melhor né? mas o próprio pessoal do Xbox não gosta de Quantum Break fala que é filminho da Sony então fica com jogos aí de combagem em primeira pessoa agora a gente vem pra esse daqui a Dusk Falls cara é muito é muito artístico pro meu gosto cara é muito esquerdismo envolvido muita maconha muito sarau artístico é muita criatividade pra mim isso aqui pode ser um jogo que deve ser um jogo que tem uma história maneira mas que deveria ser como é o Little Hope como é o o House of Ashes como é o Until Dawn poderia ser assim né? poderia ser assim a porra do jogo é todo picotado filho as animação olha lá aí o cara pisca aí muda pra outra porra aí caralho aparece ali o o amigo do mago novo lá o o Trevor olha essa merda cara olha lá sem pescoço aí o maluco chorando ali com porra vai pra puta que o pariu cara se fosse estilo um Heavy Rain porra caralho é pedir muito não aqui a gente aqui quer mostrar nossa veia artística pras pessoas que nós somos artistas cara vamos mostrar nossa veia artística tá aí a veia artística dos caras ninguém vai jogar essa merda aliás vai aparecer nesses canais aí da Twitch né Twitch tem vários canais incríveis cara você jogar isso aqui Twitch adora divulgar aí a gente veio pra essa desgraceira aqui esse jogo merda que os caras estavam pagando o nego do PC pra fazer vídeo dessa desgraça fala que tem mais de 10 milhões de usuários caralho eu tava vendo a live do Dove Comunista ontem na Twitch cara os caras falando assim não 10 milhões de usuários é um jogo do tamanho do The Last of Us é realmente cara caralho eu não sei de onde os caras conseguem tirar tanta merda pra falar né inclusive a live dos caras começou todo mundo feliz pra caralho ontem né eu tô ferrado não tava podendo fazer a live aí fiquei assistindo falei pô vamos ver as merda que eles vão falar né caralho os caras começaram todo feliz não porque é isso a Microsoft é isso é aquilo pô filho do meio pro final da live parecido de pre-show todo mundo triste falando que não tem jogo 2022 só tem jogo ruim mais essa merda aí pra quem quiser jogar essa porra 10 milhões de pessoas vai lá seja mais um esse jogo aqui Penitent cara eu sou suspeito pra falar da Obsidian porque eu gosto muito da Obsidian e esse jogo aqui é um disseram que é um sonho de desenvolvimento de um dos caras lá que criaram a Obsidian a Obsidian pra mim é sinônimo de RPG isométrico se os caras tivessem feito esse jogo aqui num estilo RPG isométrico seria sensacional mas RPG isométrico não funciona em console pelo menos não estilo Pilares Baldur's Gate Icewind que era onde a Obsidian Wasteland né que era onde a Obsidian se destacava mas cara é a Obsidian conta boas histórias vamos ver né vamos ver pode ser uma coisa interessante diferente mas isso aqui não chama atenção de ninguém eu preferia que fosse um jogo isométrico e tal num console é no máximo um Diablo um Tortelite e tal eu gostaria que fosse um jogo isométrico mas a gente dá um crédito por ser da Obsidian vamos ver o que os caras estão preparando né a princípio realmente parece decepcionante bom aí vem o querido encolhido as crianças um jogo que eu comecei a jogar também com a galera online achei ok tem coisa legal para fazer no jogo o jogo tem umas coisas intrigantes e tal você entra nos lugares lá vai descobrindo um monte de coisa só que é mais um daqueles jogos que não sai não sai a Early Access pô a Microsoft fazendo Early Access filho pô isso é inadmissível aí quer dizer você jogou o jogo até uma parte aí depois o jogo atualiza você não sabe o que tem novo a porra do jogo não sai completo essas merda de jogo de serviço com season com não sei o que é lá isso aqui é o jogo agora de verdade porque a outra vez não era o jogo não consigo entender cara e a menininha ali é coloridinha também como sempre do jeito que a galera gosta eu acho que o jogo poderia ter uma jogabilidade um pouco melhor porque ele é bem genericão também bem estilo jogo da Unreal não sei se nem se é feito na Unreal mas é muito próximo da Unreal algo muito parecido com os jogos da Unreal combate merda também mas é um jogo ok um jogo interessante agora agora com uma história completa agora com uma história completa finalmente né finalmente pra mim não ia ter então agora você pode pegar e jogar o querido encolher as crianças que tem uma história agora esse jogo aqui é eu nem lembro o nome é me pareceu interessante diferente né diferente e não chamou muita atenção da galera né um jogo de stealth bonito tem uma arte bonita com uma bonequinha que não parece lacradora e que eu vou querer jogar eu vou querer jogar diferente do que a gente viu aqui no evento parece que ela se move pelas sombras ali e não pode ficar na luz você tem que ficar sempre nas sombras ali tinha um jogo que eu gostava muito da Microsoft que era o Marcos Ninja né pra mim desde Ninja Gaiden sei lá o melhor jogo de ninja disparate se você não jogou joga Marcos of the Ninja e esse aqui me lembrou muito Marcos Ninja só que era um conceito 3D cara achei maneiro esse aqui ok bacana não sei se vai vir no Game Pass pra mim Microsoft tudo Game Pass e espero que seja um bom jogo é o Ereban Shadow Legas maneiro né bota aí nos comentários o que você achou 2023 2023 é uma foda né bom aí a gente vem pra Blizzard né com apresentando um novo personagem do uma nova categoria do Diablo 4 a gente sabe que a Blizzard tá patinando aí com a ferramenta de diversidade dela mas o Diablo 4 é um jogo que eu quero jogar né pulei o 3 pulei o 2 também já contei várias vezes porque você pulou o Diablo 2 porque depois que eu joguei Baldur's Gate eu não consegui mais jogar Diablo muito diferente Baldur's Gate era muito melhor na época só que agora eu quero jogar o Diablo joguei o Immortal gostei do que eu vi no Immortal porém a galera tá metendo pau ah que tem micro transação que eu não sei o que lá eu não gasto um centavo naquela porra mesmo então pra mim não faz muita diferença mas o Diablo é sempre um jogo que a gente tem que ficar de olho porque a galera gosta muito né e tem tudo pra ser um jogo bacana e é aquela porra né o Diablo pros fãs do Xbox pra galera que tem o Xbox não faz a menor diferença porque os caras não vão pagar um centavo no Diablo e o Diablo não vem no Game Pass né então isso aqui descarta pra eles ninguém vai jogar no Xbox ninguém vai jogar Diablo é um jogo que faz muito sucesso no PC né eu acho que nos consoles até fez o Diablo 3 né fez bastante sucesso nos consoles e é engraçado que o Diablo tinha desde o primeiro pro PS1 era horrível né se comparado com a versão do PC mas hoje em dia basicamente tudo igual né todos foram consolizados e tem a história maneira né a Blizzard tem histórias maneiras embora eles venham destruindo as coisas é é muito triste mas eu quero ver quero muito ver o Diablo aqui um pouquinho da gameplay né parece interessante né cara eu acho o Diablo muito é muito rápido um combate muito rápido pra mim pouco estratégico né basta você tá forte pra caralho você vai pegando loot pra caralho e vai matando um monte de inimigo ao mesmo tempo poder pra caralho e eu não curto muito esse estilo de combate mas eu acho que a galera deve ser maneiro o gráfico tá bem bonito né tá bem bonito e eu acho que vai ser ok cara acho que vai ser ok aí mostra um pouco do multiplayer né vamos ver coloca nos comentários aí o que vocês estão achando do Diablo 4 aí filho piratinhas da Microsoft mais uma porra de um jogo merda que não tem absolutamente nada pra você fazer você não consegue ver o seu pirata season 7 e você não consegue ver o pirata que você fez continua sendo um jogo merda em primeira pessoa é isso que a Rare tem pra gente né é ela melhoraram os gráficos ó customize sua cabine o cara cantando a fazendo musiquinha de pirata que é uma das únicas coisas interessantes que tem a fazer no jogo musiquinha de pirata caça tesouro musiquinha de pirata caça tesouro eu joguei três vezes nunca mais abri nunca mais vou abrir pode botar season 35 que eu não vou abrir essa merda e a microsoft fica um trilhão de usuários online um trilhão de pessoas que o cérebro já afretou há muito tempo dancinha diversidade entre piratas é essa aí agora esse joguinho aqui também nem lembro o nome mas ele me pareceu interessante cara eu não sei do que vai se tratar pareceu um RPGzinho um action RPG bonitinho me lembrou até um jogo que tem só pro google stage que eu queria muito jogar que só o BRKS Edu jogou no mundo inteiro jogo exclusivo feito pro BRKS Edu ele fez série no canal dele eu tentei jogar no stage e não consegui mas esse aqui achei bacana lembrou até um pouquinho o little devil inside que também é outro jogo que sumiu parece que nem o demônio nem vai sair mais é bacana 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 um jogo com um bonequinho ali parece até um pouquinho infantil mas parece muito bem feitinho muito bem feitinho achei que foi surpreendeu positivamente esse jogo vamos ver o nome que eu já nem lembro mais é heavenlock heavenlock 2023 foda né foda 2023 aí apareceu esse aqui o allong né que parece ser um jogo parece interessante né o personagem é o homem é o primeiro personagem masculino de todo o evento né pro xeriu de dragão ali team ninja com a tecmo e os caras vão mostrar o jogo óbvio que não né não vão mostrar o jogo não deve ter porra nenhuma disso daqui ainda e a microsoft botou aí também pra pra gente dar uma olhada não sei se vai ser só pro xbox não sei se vai ser multiplataforma mas parece interessante né parece interessante é o allong vamos ter que esperar até 2035 pra sair aí a microsoft anunciou também o o o persona cara pra mim RPG japonês parou no tempo todos uma merda eu posso estar sendo extremamente injusto mas eu não tenho mais a menor paciência pra jogar essas porra porque não é porque eu não gosto não é porque todos eles ficaram merda né um monte de japonês otaku adolescente que desgraça meu dedo do céu cara a galera fala que o persona 5 é muito bom e é importante né que venha pro xbox também essa porra porque pelo menos fica jogo ruim no xbox e jogo ruim no 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 playstation não deixa só no playstation então tá aí pra galera é no game pass em persona aí eles anunciaram que vão pagar o kojima pra não fazer mais jogo pra sony né e vão prender o kojima em algum estúdio lá da microsoft que não lança nada e porra o que vem do kojima a gente não sabe né acertou no metal gear acertou no death strange é doido pra fazer um jogo em primeira pessoa é doido desde aquela merda lá daquele silent hill pt lá do do playstation então caralho não duvido nada que no xbox venha porra do jogo e também é cheio de maluquice né é porra de jogo de nuvem o caralho aquela mistureba que fizeram lá no death strange eu joguei offline todo mundo falando baltá jogo online porque você vai perder o conceito do game porque você não vai conseguir passar você não vai conseguir zerar zerei offline todas as construções que a gente fez fui eu send a porter bridge vamos ver né cara o que o kojima vai trazer pro xbox mas a microsoft tem a capacidade incrível de destruir tudo provavelmente primeira merda do kojima vai ser pra microsoft e aí a gente vem pro starfield que é um jogo que ninguém sabia exatamente do que se tratava mas todo mundo imaginava que seria um fallout no espaço com muita coisa reciclada dos outros jogos da bethesda e não deu outra exatamente isso o ragdoll mesmo do fallout o esquema ali mesmo do skyne a câmera voadora clássica o ronivon aí a câmera voadora clássica dá um grade característico de sempre mais um jogo que parece que vai ter muita exploração muita complexidade parte de de você mexer na sua nave fazer upgrade na nave fazer upgrade nos personagens tem que ver se vai ter uma história bacana o problema é que toda vez que botam jogos de exploração em outros planetas a parada fica completamente genérica os caras anunciaram mil planetas se os caras botassem talvez dez planetas para fazer um RPG ok não um jogo infinito eles querem o skyrim ele não foi feito para ser um jogo infinito o jogo ficou infinito por causa dos mods ele tinha geração de quests e tal procedural mas ele não foi um jogo para ser infinito ele ficou infinito e aqui os caras já querem fazer de cara um jogo infinito bem a cara do que a Microsoft está querendo agora eu sei que o jogo estava sendo desenvolvido antes o mesmo bonequinho de sempre puxando a arma igualzinho depois a gente vai ver os caras guardando a arma igual o boneco do Skyrim guardando escudo igual era no Fallout 4 então é muita coisa que os caras pegaram dos outros jogos só que pode ser realmente que seja um jogo interessante só tem que ver no que ele vai se diferenciar por exemplo de um de um no man sky parece que é um no man sky que já sai pronto aqui a gente não sabe nem quando vai sair acho que foi adiado para 2023 mas é essa aí a câmera voadora clássica e aí e aí quando vai para a parte em primeira pessoa eu até falei assim porque ele também lembra muito Star Citizen que Star Citizen também é um jogo secreto tu não sabe onde compra tu não sabe como joga tu não consegue tu não entende porra nenhuma porque não tem nada é um jogo secreto Star Citizen infelizmente mas isso aqui é uma mistura de Fallout com Star Citizen com No Man Sky com Elite Dangerous e tem tudo para dar certo tem tudo para dar certo mas aí os caras na hora de trazer o combate do jogo a Baltai é um RPG não misturem tiro em primeira pessoa com RPG não dá certo eu pensei que o jogo ia virar um shooter ok ok não é um combate estilo o que? estilo Cyberpunk não aprenderam com Cyberpunk? olha essa merda aí inimigo esponja de bala nível 2 olha lá sensacional sensacional muda enquanto é tempo bota o impacto aí porra desmembro os caras porra tira a peça de robô caralho ah o negocinho ali é o mesmo simbolozinho de granada de todos os jogos né é aquela mistura da os caras pegaram o combate do Deathloop o caralho enfiaram um RPG na parada mistura de fallout com Deathloop com puta que me pariu cara isso daqui pra mim foi o que atrapalhou o jogo né isso aqui foi o que atrapalhou isso aqui cara aí ainda mete um ralo aí tu acha que não pode ficar pior? olha como a mulher começar a voar quer ver? olha essa parte aqui olha essa merda puta que o pariu cara puta que o pariu então é difícil né cara você você porra tem muita coisa que parece maneira tem muita coisa que parece horrível né a gente fica com o pé atrás que sabe que isso aqui vai ter um caminhão de bug caminhão de bug né e eu tenho certeza que a comunidade vai ter que consertar tudo que a Bethesda não vai consertar os caras devem liberar mod até no videogame né como fizeram aí no no Fallout porque a Bethesda não tem condições de fazer isso expressão de personagem zero né evolução do Fallout olha essa porra né olha isso aqui né não é tá morta isso aqui é um morto vivo é um morto vivo e esse esqueminha do do boneco para e fala pô isso aí me lembra o jogo que eu jogava Sordes and Serpentes cara um jogo que até entrou na minha lista de 10 melhores jogos em primeira pessoa então tá vendo algumas coisas parecem bacana você chegar num lugar e tal na cidade dar uma olhada tem que ver o que vai ter pra fazer nessa porra porque caralho quando o jogo é porra muito aberto assim fica tão abrangente tanta coisa pra você fazer que você não faz porra nenhuma por isso que eu falei assim cara talvez esse jogo aqui fosse bom ter um multiplayer que você pudesse chamar pra explorar o jogo com você né tipo assim ter um lugar em comum ah o cara é você tem a tua base né os caras ficam coletando recursos pra você porra vamos coletar recursos agora vamos lá no planeta tal pô agora vamos melhorar nossa nave cada um toma conta de uma parte da nave aí maneiro aí já começa a ficar estilo Star Citizen e tal ok vai ter isso não sei né não sei mas eu acho que seria melhor do que você fazer essa exploração totalmente solitária aqui num jogo onde os personagens não tem nenhum carisma nem o teu muito menos os NPCs do jogo e onde os personagens não tem nenhuma expressão facial como é no Skyrim como é no Fallout que eu reclamei muito do Fallout por conta disso e acredito que o jogo pode ficar sei lá pode ficar desinteressante por conta disso né pessoal eu espero que vocês tenham gostado do vídeo eu sempre sou bem sincero aqui com a galera o que eu gosto eu gosto o que eu não gosto eu falo pra vocês a minha opinião é sempre a mais honesta possível né gostei de algumas coisas que eu vi aqui outras coisas não gostei um caminhão de jogo em primeira pessoa é um monte de jogo que poderia ter aparecido num evento não apareceu a Voward a gente não sabe o que vai ser o Senua Sacrifice não aparece o o Stalker não sabe mais o que vai acontecer com o Stalker por causa do problema lá na na Ucrânia então a Microsoft não lança nada decente nesse ano de 2022 apareceram algumas propostas aqui interessantes mas a gente vai ter que continuar continuar esperando pra ver se esses jogos grandes da Microsoft floparem vocês acham que isso pode influenciar no Game Pass eu acho que a Microsoft não está muito preocupada com isso não ela quer soltar o máximo de jogo possível e prometer o máximo de coisas possíveis pra que as pessoas continuem pagando o Game Pass pra que ela continue arrecadando 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 e levando os seus jogos esses jogos aí da massa casual pra massa casual que é quem queira o cara que vai ligar a televisãozinha ali vai procurar uma série na Netflix só tem merda vai procurar no HBO só tem merda vai procurar no Disney Plus só tem merda vai procurar no não sei o que lá só tem merda vai procurar na PS Plus um game pra jogar só tem game de PS1 o cara vai lá no Game Pass ah vou jogar um gamezinho aqui da da Microsoft o cara que tem todos os serviços o geek é dos tempos modernos então pessoal é isso aí eu vou ficar por aqui eu estou muito cansado não esqueçam de dar uma olhada na nossa planilha do AliExpress vou tentar começar a live hoje do The Query não tenho certeza se eu vou conseguir porque eu estou muito cansado esse vídeo aqui me cansou demais então eu conto com a colaboração viva ali lembra que eu falei que apareceu o boneco do Fallout 76 aqui aí mesmo ragdoll mesma merda e conto a colaboração de vocês para dar um like para compartilhar para virar membro aqui no YouTube dois reais não custa nada quem puder ajudar na trova ajuda na trova quem puder ajudar no Twitch com o Prime ajuda lá quem puder comprar no link compra no link as coisas estão ficando cada vez mais difíceis para quem faz conteúdo aqui infelizmente as empresas querem que a gente faça isso ganhe é o nosso ganha pão do público infelizmente está assim quem puder ajudar com dois reais no mês tem outros planos de sete reais o que você ganha não ganha porra nenhuma você ajuda o canal que você assiste todo dia beleza um grande abraço a todos é nós estamos juntos boa sorte para a Microsoft e é isso aí até a próxima fui